Abertura Tchau. 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 E aí. Tchau. 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 Pá um ponto, pá um ponto... Posso ter uma sequência... Posso ter um tiro... Posso, posso? O que aconteceu? O que aconteceu? Abaça, 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 abaça Vamos lá, vamos lá Vamos lá Abaça aí, abaça Abaça aí Abaça aí Abaça aí Abaça aí Abaça, abaça E aí Obrigado.